Olá, meu nome é Carol, tenho 21 anos e essa foi uma coisa que eu escrevi em um dia que eu estava meio triste, refletindo a vida, mas é isso. As pessoas em ti pisarão nos seus sentimentos, nos seus medos e dores, nos seus amores, no seu coração. As pessoas em ti depositarão suas falhas, suas angústias, suas perseguições internas e externas. Em ti, toda energia chegará, abalará, triste você vai ficar, sentir calado, chorar escondido, respirar sozinho, atrás de um sentido. Em ti, eles vão aproveitar do seu sorriso frouxo, apego fácil, amizade companheira, companheirismo na amizade, raízes fortes, coração e mente cheia de pulsos, cheia de conflitos, mas cheia de abrigo. Em ti, desconfiará, em ti a dor vai instalar, você vai chorar, angustiando, andando, aliviando, respire e ouça, se perturbe, aprenda. O infinito é bonito, infinito que tanto eles procuram, mas só em ti eles acham. Vai além dessas dores, a gente vai, a gente vai atrás de cada infinito, das suas lágrimas, do seu eu, no meu infinito particular. Fez. Obrigada.